Uno toma uno Meu corpo inteiro estremeceu E o mundo é que não entendeu Como é que pode os comunistas se matando Eu tô sabendo alguma coisa Tão framando duas cabeças Deu no Pravda Duas cabeças Que deu no Pravda Pegaram o Trotsky e o Bukharin Mas quem fez sua cabeça foi Stalin Deve ter uma boa explicação Do que é que tão mandando bolchevique ao paredão Tão transmitindo pelo rádio Cartunista fazendo escracho Duas cabeças Cão do fascismo Duas cabeças Cão do fascismo Pegaram o Trotsky e o Bukharin Mas quem fez sua cabeça foi Stalin Do que é que tão mandando bolchevique ao paredão Amém.